A união entre futebol e música quase sempre se torna uma maravilha. E essa história tem um fio que marcou época. Parece mentira, mas muitos ainda não conhecem o personagem que inspirou uma das músicas mais famosas do país. Fio maravilha, nós gostamos de você. João Batista Salles nasceu em Conselheiro Pena, Minas Gerais, e tem hoje 77 anos. Mas sempre foi o fio. Formado no Flamengo, conseguiu chegar ao time principal com seu estilo peculiar. Ele era um jogador que, de uma hora para outra, ele podia fazer uma jogada genial ou ele podia estragar completamente a jogada. Então ele tinha muito essa imprevisibilidade mesmo. Mas gostava muito de jogar de toques. E me criava muitos problemas porque nem sempre o toque de primeiro, o toque rápido, pega bem na bola. E muita gente não gostava porque achavam que eu estava querendo inventar coisas. Não, mas eu sempre gostei de jogar daquele jeito. Vestiu a camisa rubro-negra de 1965 a 1973. Era um xodó da nação. Além de gostar do Flamengo, eu gostava de jogar no Flamengo. Então eu sempre me esforçava o máximo. O jogo podia estar perdendo 2, 3 ou 1 a 0. Eu sempre corria atrás da bola para tentar empatar ou ganhar o jogo se possível. O torcedor se via muito também na pessoa do Fio. Ele tinha muito isso mesmo, da humildade. Ele tinha umas tiradas interessantes. Uma coisa bem espirituosa mesmo. E fala muito com o povo, com as pessoas. 15 de janeiro de 1972. Flamengo e Benfica se enfrentaram por um torneio amistoso no Maracanã. Fio estava no banco, prestes a ser negociado. Sua trajetória no Mengão estava no fim. Quando o Jardim chegou, eu já comecei com meus amigos. Olha, meu círculo no Flamengo está acabando. O Tom era de despedido, mas a torcida estava ao seu lado. Convenceu o Zagalo a colocá-lo no jogo após muitos pedidos das arquibancadas. Ainda bem, né? O Fio é lançado, tem dois zagueiros do Benfica no contra-ataque. E o Fio passa pelos dois, o goleiro sai, o Fio dribla o goleiro e toca. E quem estava no Maraca e assistiu de perto o golaço foi Jorge Benjor, que na época era apenas Jorge Ben. O compositor e flamenguista doente eternizou o lance. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. E esta música, eternizada na MPB e que faz parte da história do nosso futebol, surgiu para o mundo em um festival, através da voz grave e jeito inconfundível de Maria Alcina. Eu tive a oportunidade de ter contato também com outras músicas que estavam concorrendo no festival. E pensei até, assim, me veio outras músicas, sim. Mas eu olhei aquela música que falava do futebol, que falava do jogador. Eu senti o Brasil, eu senti o futebol. A música foi um sucesso no Festival Internacional da Canção, realizado no Maracanãzinho. Levou o prêmio de menção honrosa do Júri Internacional e Fio virou maravilha. Depois de fazer uma jogada, tempestial é o gol. Salve a dor de nossos amigos, Vê, toca, não, 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 não. Por que ter humildade em conta? A minha primeira apresentação, ela causou um negócio meio assim, que eu entrei pulando, fazendo aquela coisa diferente, a voz grave e tal, é homem, é mulher, não sei o que, é uma galinha, é um travesti, é um rinoceronte, aquela coisa minha, né? E causou muito impacto. E aí depois eu já, a torcida do Flamengo foi toda a meu favor, foi toda, compareceu o Maracanãzinho, começou a falar Alcina do babado, aquela coisa toda gostosa. A canção fez muito sucesso, com Alcina e Jorge. Esteve entre as mais tocadas nas noites de Paris, veja só. Até que em 73, um processo contra o compositor, pelos direitos autorais, virou notícia. Na época, o ingênuo atleta não sabia o que estava acontecendo. Seu advogado e amigo fez isso por conta própria, um verdadeiro desencontro de informações que fez Jorge Bem cantar Filho Maravilha por muitos anos. O constrangimento foi esclarecido e a música voltou à sua versão original. Apesar disso, a maioria saber que eu não tinha feito, mas ficavam sempre naquela de, o cara nunca falou nada. Eu falava, mas parece que ninguém acreditava. A homenagem que Phil recebeu, na verdade, é uma menção a muitos brasileiros e brasileiras que se destacam, cada um com o seu estilo, a sua maneira. Pode-se dizer que Jorge e Maria Alcina trazem luz ao palco da vida de milhões e milhões de fios. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um pra gente ver.